E aí, bem-vindo aqui a mais um vídeo, História das Antigas, relembrando o passado, é sempre bom relembrar pra não ter Alzheimer no futuro. Então, vamos lá. Eu toquei no Brasil e entre as músicas eu tava ali contando umas histórias, falando, até falei demais, eu acho, né? Mas sempre tinha alguém que falava, é, fala mais, aí você fica empolgado e começa a falar demais. Se você estava lá em algum desses shows e achou que eu falei demais, deixa aqui nos comentários, Kiko, fala menos, pelo amor de Deus, e toca mais. Mas beleza. Eu, eu, nossa, por que eu falei mesmo essa história? Ah, lembrei, lembrei. Porque antes de tocar Nothing to Say, música do Angra, a Nothing to Say, eu contava um pouco como ela nasceu. E ela nasceu através de uma levada de bateria, né, um groove do Ricardo Confessori. E eu conheci o Ricardo Confessori, ah, esse groove ele chamava de samba metal. E ele sempre tocava esse tal do samba metal. Era a levada que acabou virando a música, deu a inspiração pra toda a música, né, acontecer, ser composta. E aí, ele tocava esse samba metal já antes dele estar no Angra, que a gente tocou sabe com quem? Com o Supla. Supla? Exatamente. Supla, o filho do Eduardo Suplicy. O Supla, Papito. Tocava com ele quando o Angra tava gravando a demo. No comecinho do Angra, a gente tava fazendo um show, sabe de quê? A gente tinha um Iron Maiden Cover. A gente treinava, eu já falei isso pra galera do Curso Music Business, porque a gente fazia uns shows de Iron Maiden Cover, porque a gente não queria fazer os nossos primeiros shows como o Angra, porque a gente tinha medo dos shows não ser tão legais, de meio que queimar o filme da banda. A gente queria já, quando fizesse o primeiro show, já ter um certo entrosamento junto. Então, a gente fez alguns shows, poucos, tá? Iron Maiden Cover. Então, teve uma vez, uma época, eu acho que foi durante um mês lá, eu acho que foi um mês inteiro, dois shows por fim de semana, né? No Play Center. O Play Center, não é isso aí? Existe o Play Center? Alguém pode falar que eu tenho que dar um, eu sempre tenho que dar um Google antes de fazer esses vídeos, mas não vou ficar fazendo isso, né, pra ver tudo que eu falo, pra ver se existe ainda, né? Mas isso aí, tudo bem. Depois que passa algumas primaveras da vida, você fica sempre na dúvida, será que existe esse lugar ainda? Será que essa pessoa ainda tá viva? Tipo, é assim, mas beleza. Play Center, né, o parque de diversões ali na marginal do Tietê ali. Aliás, da casa que eu cresci, do apartamento, a gente conseguia ver o Play Center. Era ali, eu era criança, ficava, via lá, roda gigante. Eu via, obviamente, minha mãe mora lá, não vê mais nada, só tem prédio na frente. Vai vendo como eu sou antigo, né? Mas beleza. Voltando. Play Center, Noites do Terror, todo fim de semana a gente tocava lá. Então era o Supla, na bateria o Ricardo Confessori, aí no camarim ele sempre tocava samba metal lá e tal. E eu na guitarra, Kiko Loureiro na guitarra. O baixista Luiz Mariucci, porque eu já tava, já tocava com o Luiz Mariucci, né, o Angra na demo ali, chamei, indiquei ao Luiz Mariucci pra tocar com o Supla. E na outra guitarra, segunda guitarra, o Eduardo Ardanui, o grande Edu Ardanui. Fanzaço, cresci, né, tendo ele como referência, como guitarrista, ainda tenho, né, o Edu Ardanui. E o Edu já tava, tinha gravado com o Supla. Aí, não sei o que aconteceu, não sei o que, meio que o Edu ia sair, mas não saiu. E aí me chamou, eu entrei, mas o Supla manteve, foi uma coisa meio Iron Maiden, né, tipo, o cara sai, mas não sai, volta e fica os dois. Então, tipo, no caso do Iron Maiden ficaram os três, né. Mas aí, ficou eu e o Edu, cara, olha que legal. E aí, o Luiz Mariucci e o Ricardo Confessori na banda tocando com o Supla. Aí a gente tocava as músicas do Supla lá, tipo, é... Tipo, Garota de Berlim, manja? Garota de Berlim, é, não lembro as músicas. Tem essa aí, que era famosa, Garota de Berlim, do Supla, e... Cara, não lembro. Ah, tinha uma que começa, Ela Era Caveira. Tipo, rolava, era a música que começava o show. Era legal o show, era legal. Ficava lotado, né, tipo, o Playcenter inteiro vinha ver o negócio, sei lá quantas mil pessoas. E aí, a gente tocava a música do Judas Priest, porque o Ricardo ficava treinando a entrada da música Painkiller, que tinha uma entrada de batera super complicada de fazer e tal. Na época, era o Supra Sumo, o cara que conseguisse fazer aquilo. O Ricardo, eu acho que era o único cara que conseguia fazer aquilo que tinha no Brasil. Então, ficava ali mostrando pra todo mundo. E aí, o Supla viu e falou, pô, vamos tocar essa música. Então, a gente tocou Painkiller, do Judas Priest, no show do Supla, Noites do Terror. Só que o Supla não ia cantar aqueles agudos do Rob Halford, né? Rob Halford. Então, o Supla cantava Jesus Cristo, do Roberto Carlos. Exatamente isso que você ouviu, essa história. O Supla cantando Jesus Cristo, do Roberto Carlos, e a banda tocando Painkiller. Ainda bem, ou, infelizmente, não sei qual dos dois, assim, ainda bem que não tinha YouTube, ninguém filmou. Ou, infelizmente, ninguém filmou. Ou, se você achar esse vídeo aí, se você tiver tempo na sua vida, de ficar procurando, ou se você estava lá e presenciou isso, e você filmou de alguma forma, com uma câmera, tipo, né, de VHS, assim. Meu, mostra pra gente, porque a gente precisa ver isso. Porque, na minha memória, eu não faço nem ideia como era. Eu só lembro que a gente tocava e o Supla cantava Jesus Cristo, Roberto Carlos, que é uma coisa interessante, de qualquer forma. Então, a gente fazia isso. Aí, eu lembro que um desses shows, a gente teve um show do Angra, em Volta Redonda, na mesma noite. Pra quem não sabe, São Paulo até Volta Redonda, deve dar umas três horas de carro, quatro horas de carro, sei lá. A gente acabou o show, foi direto. E a gente chegou lá, sei lá, tipo, duas da manhã. E aí, a gente fez um show, era um show de banda, na época, estava um monte de banda cover, tal, fazendo, era o que rolava show, né. Banda Guns N' Covers, U2 Covers, sei lá o que covers, e a gente fez um Iron Maiden cover, pra treinar, como eu falei. E aí, foi eu, o Luiz Mariucci, eu acho que quem estava dirigindo era o Knight, que era um amigo do Luiz, nosso, o Knight, que depois ficou próximo, porque ele é o segurança do Megadeth, né, viaja com a gente, do Axl Rose e tal, e aí, Knight, beleza? E aí, a gente foi pro Rio, e você falou, olha que loucura. Eu lembro até que na estrada, parou o policial lá no Rio de Janeiro, falou, aí os caras, tipo, cabeludo, roqueiro, tipo, duas da manhã, viajando, sabe assim? Falei, e aí, meu irmão, qual é? Eu não sei imitar a carioca, né. Eu sou carioca, mas... Aí, meu irmão, qual é? Tem cobra venenosa aí dentro, só lembro disso, o cara falou que tinha cobra venenosa dentro. Sabe-se lá o que quer dizer isso no carioquês, né? Aí, meu irmão, tem cobra venenosa aí dentro, não sei o que. Ele não estava querendo uma caixinha, nem, para fazer a noite. Estava querendo. Tentou, mas... Éramos, apesar da aparência, éramos garotos de família, né? E aí, tipo, a gente não tinha nada, o cara, tipo, aí não rolou nada, a gente foi embora. Mas, beleza, só lembro disso aí também. E aí, então é isso, cara. Você imagina, assim, Painkiller, para quem conhece Judas Priest, quem conhece a Painkiller, pode imaginar o papito cantando Roberto Carlos em cima da base do Painkiller. Essa história, e depois tem mais histórias do Supla também, que são boas também, mas fica por aqui, senão esse vídeo fica muito grande. É isso aí, grande abraço. Deixa nos comentários o que você quer saber, beleza? Que história você quer saber? Fui.